Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma pequena resenha pra vocês da Diamond Flat Iron da Re-Resistible Me É uma chapinha que eu recebi há algum tempo, acho que foi mais ou menos umas 3 semanas que eu recebi Daí eu testei ela e tudo mais pra vir aqui fazer uma pequena resenha pra vocês e mostrar pra vocês Como que essa chapinha é essa, Flat Iron Diamond A Re-Resistible Me é uma loja online que vende diversos produtos para o cabelo, como aplique, como chapinha, babyliss e diversos outros produtos para os cabelos Eu já mostrei pra vocês um vídeo aqui de um aplique que eu recebi, que na verdade é este que eu estou usando Ele é de Tic Tac, acabei colocando ele fixo na minha cabeça E eu fiz um vídeo, que eu vou deixar o link aqui pra vocês ou aqui embaixo na descrição do vídeo Pra vocês conferirem como que é, como que funciona, tudo sobre os apliques dessa loja da Re-Resistible Me Que eles são ótimos mesmo, tá? Vale a pena você dar uma conferida lá Lembrando que eu tenho um cupom de desconto que é URESISTIBLEKATE Que é um código de desconto que é de 10% que você insere lá na hora que você finaliza a sua compra E você acaba ganhando 10% de desconto, tá? Eu vou deixar o código de desconto aqui certinho, aqui embaixo, o site e tudo mais pra você fazer a sua compra Então meninas, a Flatiron Diamond, ela vem nessa caixinha aqui, super legal Que depois que você usar a chapinha e tudo mais, ainda você pode colocar a sua chapinha dentro da caixinha Você pode guardar, que ela é super fácil, olha Ela tem essa tampa aqui, que ela fecha com um imã, ó Bem bonitinha, os apliques também veio numa caixinha Então eu guardo sempre os outros apliques que eu acabei não usando, todos no cabelo Então eu tenho um lugar agora pra guardar os meus apliques E é bem legal que você pode deixar a sua chapinha guardada certinho aqui nessa caixinha E aqui vem a chapinha Olha a chapinha Aqui tem mostrando tudo o que ela faz, os benefícios dessa chapinha Por que que ela é diferente, ela não é igual a qualquer outra chapinha Você fala, não, gente, mas eu já tenho chapinha Por que essa é diferente? O que que ela tem demais? Aqui mostra todos os benefícios dela Vem um folhetinho, né, explicando tudo sobre ela É claro que está em inglês, mas se você entende alguma coisa Tem imagens também Se você não entende quase nada de inglês, mas tem imagens, sabe Mostrando tudo certinho, passo a passo, de como que liga Dá pra você... Dá pra entender alguma coisa Olha, aqui tem umas imagens, então não é só escrito Então dá pra você entender mais ou menos alguma coisa Mas não tem nada assim de complicado Então essa é a chapinha Vem escrito aqui Resistível Diamond Ela tem os botões aqui dentro Super legal que você pode controlar A temperatura conforme o seu cabelo Tipo loira mesmo Não pode ficar usando altas temperaturas Pra fazer chapinha no cabelo Eu mesmo não gosto Porque as pontas acabam ressecando mais O seu cabelo está fragilizado Então o ideal é você diminuir um pouco A temperatura da sua chapinha Então é bem legal que você pode controlar Nesses botãozinhos aqui E aqui tem um botão de liga e desliga Você pode desligar e deixar ligada na tomada E se você acaba esquecendo a sua chapinha ligada Em meia hora ela desliga sozinha Se você tipo, ah, fiz chapinha e saiu Ela vai desligar sozinha depois, tá? Não se preocupe Aqui ela tem a LED Que conforme você vai mexendo Já vou mostrar pra vocês Conforme você vai apertando aqui no botãozinho Vai acendendo essa LED, né? O comecinho é a temperatura mais baixa E até o final a temperatura mais alta da chapinha O legal é que os botões vêm pro lado de dentro Daí assim você não fica usando a sua chapinha E desligando ela sozinha Tipo, sem querer Se o botão estivesse lá de fora Você ia usar E você ia começar a mexer nos botões Então é legal Por isso que vem os botões pro lado de dentro Agora eu vou explicar pra vocês Por que ela é Diamond Por que esse nome Diamond Não é simplesmente um nome legal Ou coisa assim do tipo Liguei a chapinha E o cabo dela é bem legal Porque é um cabo muito grande mesmo Então se a sua tomada For bem longe do espelho que você usa É bem legal Porque o cabo dá mais ou menos uns 2 metros Se não der mais E é legal Porque ele é um cabo giratório Agora que está ligado Eu vou mostrar pra vocês Como essa chapinha funciona, tá? Aqui eu ligo Aqui nesse botão Nesse primeiro botão Eu ligo aqui Aperto E aqui já começa mostrando E aqui já a temperatura Essa chapinha vai de 260 Isso no 110, tá? 110 volts Ela é bivolt E ela se adapta A voltagem da sua região Então não se preocupe Se você for de outro país E falar Mas eu sou de outro país Como que funciona? Ela é bivolt, tá? Ela vai funcionar em qualquer região Então ela vai de 250 Aqui, ó 200 Não, 260 A 450 E conforme você vai apertando A LED vai acendendo Olha Aqui é o máximo dela E conforme você vai abaixando Aqui A LED vai desligando Ó, vai apagando Tá vendo? Aqui ela tá em 320 Que é mais ou menos A temperatura que eu uso Pra fazer no meu cabelo De 320 Até Mais ou menos 400 Que é a temperatura que eu uso No meu cabelo Porque meu cabelo é loiro Então ele é mais fragilizado Então eu não posso ficar colocando Passando chapinha muito quente nele Mas quando eu vou fazer Em algum cabelo que é mais Mais resistente Cabelo mais enrolado É Então eu posso colocar Na temperatura máxima Porque ela é bem quente E ela não danifica tanto o cabelo Não, na verdade Não danifica nada Porque Essas micropartículas de diamante Faz com que o seu cabelo Fique mais brilhoso E devolve a umidade natural Do seu cabelo Legal dela também É que essa ponta aqui A outra chapinha minha Não tem essa ponta E eu tipo Queimo minha mão toda vez Que eu faço Porque eu temo em pegar E segurar E fico Meu Deus Queimei minha mão E aqui não Ela não Você pode segurar Ela tá ligada, tá gente? Tá em Ela tá na temperatura máxima 400 e 450 E eu tô segurando aqui E não esquenta nada Olha Eu posso pegar o meu cabelo E segurar Meu cabelo está enrolado Eu usei ela Mas tá enrolado Porque eu gosto de cabelo Mais assim Com as pontas mais onduladas Então por isso que está assim E ela é ótima Pra fazer caixas No seu cabelo também Não somente alisar Vou mostrar pra vocês Olha Olha E ela fica com caixas Então ela é ótima Pra fazer caixas Pra fazer caixas Eu gosto dela Um pouco mais quente Porque Assim faz com que O caixe fique mais certinho Sabe? Quando ela tá um pouco menos Então Ela não fica tanto Dá aquela leve ondulada Que eu também gosto Mas quando eu quero fazer Aqueles caixas mesmo Eu gosto de colocar Na temperatura um pouco mais alta Ela está em primeiro lugar Entre custo e benefício Então Essa chapinha Que ela é ótima Tipo aquelas profissionais Se você é cabeleleira Tá precisando de uma chapinha Super boa Pra fazer nas suas clientes Essa chapinha Ela é ótima Ela é comparada Com aquelas profissionais Com aquela Sabe? Azuzinha Não lembro o nome dela Que é da Babyliss Eu já usei aquela Babyliss E ela Eu gosto da Babyliss Porque ela esquenta bastante Ela Tipo assim A chapinha que você faz Com ela Dura muito tempo Se você vai pra Você vai sair E quer que sua chapinha Dure tipo dois dias Três dias A da Babyliss É ótima E quando eu usei Essa aqui E vi que ela é comparada A ela Eu fiquei apaixonada Então você pode fazer a chapinha Com essa Com essa aqui E ela vai durar horrores No seu cabelo Então não é aquela Que você faz chapinha E logo que você sai na rua Seu cabelo já está todo ondulado Já está todo enrolado Não Ela é ótima Ela faz com que A sua chapinha Dure bastante Então se você está pensando Em vestir Numa chapinha Muito boa Pra você fazer Chapinha Alisar o seu cabelo Na verdade Fazer caixas No seu cabelo E não sabe Qual me vestir Eu indico Super Essa aqui A Flat Iron Diamonds Ok Então vou fazer Uma pequena demonstração Pra vocês De como usa E qual é o resultado Dessa chapinha Eu fiz no cabelo Da minha irmã Que é o cabelo Mais enrolado O meu andulado Então eu quis mostrar Pra vocês O resultado No cabelo Mais enrolado Ok Pra vocês verem O brilho E tudo mais Então Aí eu começo Passar a chapinha Ela se passa Normalmente Como qualquer outra Chapinha Não precisa De outros cuidados E tudo mais Nada disso Eu quis somente Mostrar pra vocês Como é o resultado Dela Ela é super boa Aí eu deixei Mais ou menos Na temperatura De 400 400 graus Que se fala E como vocês Podem ver Ela esquenta Muito Gente Ela é ótima Mesmo Tem muitas chapinhas Por aí Minha irmã Também tem outra Ela reclama Que demora horrores Porque a chapinha Não esquenta bem Então aí Você pode ver Que é super fácil Então em alguns minutos Eu consigo fazer O cabelo todo E aí vocês já Podem ver O brilho Que essa chapinha Dá no cabelo Não deixa Aquele aspecto Ressecado As pontas Também não Fica ressecada E em alguns minutos O cabelo Já está pronto Muito rápido Gente E olha aí Como é o resultado Super brilho Cabelo sedoso Não deixou Aquele aspecto De cabelo poroso Nada disso Muito bom mesmo Minha irmã também Gostou muito dela Então dá um curtir Aqui neste vídeo Clique muito no gostei Se inscreva aqui embaixo No canal Se você ainda não é inscrito No canal Curta lá a fanpage O blog Que é www.jeitofeminino.com O Instagram e o Snapchat Que é Kate Godoy Um beijo E até os próximos vídeos Bye Bye